Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. e Sra. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu creio que também olhei para o lado certo deste orçamento suplementar e para o Programa de Estabilização Económica e Social e olhei com particular atenção para os cuidados de saúde primários e é por isso que aqui estou. Já aqui foi dito que as unidades de saúde estão obrigadas a assegurar o cumprimento rigoroso das normas e das orientações da DGS em termos de segurança para os utentes e para os profissionais. Estamos a falar de serviços de proximidade fundamentais para as populações que não poderão permanecer indefinidamente encerradas sob a pena de ficarmos com este serviço comprometido. Já ouvimos aqui falar do caso do Alentejo. Há municípios onde assistimos a um verdadeiro esvaziamento da prestação de serviços de saúde. Eu posso deixar-lhe aqui o caso do meu Conselho de Ovar, onde encerrou neste espaço três polos. O da unidade de arada da USF Laços, o polo do furador da USF João Semana e o polo de São Vicente Pereira da USF Alfa. Já ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado dizer que pretende que estas unidades de saúde abram brevemente. Por isso lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, estão acautelados neste orçamento suplementar as intervenções necessárias para adaptar os edifícios das unidades de saúde às normas e orientações da DGS? Está o Governo em condições de garantir que esta situação que nos é apresentada como transitória não se tornará definitiva, dificultando o acesso de muitos portugueses aos cuidados de saúde? Muito obrigada.